Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Que mexe muito na parte de baixo da tabela O Vasco tem que prestar atenção nesse jogo Como a gente vai ficar aqui, né? Olhando esse jogo E, gente, o Atlético Paranaense não pode vencer O Atlético Paranaense não pode vencer Os outros resultados, até o Fluminense A gente tá secando aqui, o Fluminense caindo Mas, gente, hoje a gente tem que secar os times Que estão na zona de remachamento O Fluminense não tá Então, a gente tem que torcer aí O Atlético Paranaense perderam um ponto Com o Alonso e o Palio de Gente Porque esse jogo mexe muito com a parte de baixo da tabela E o Vasco precisa, na quinta, Urgentemente vencer Porque a diferença de cinco pontos O Vasco vencendo, aí sim Novamente, há uma vontade Mas, hoje, com certeza A gente não pode De jeito nenhum Se o que aconteça, o Atlético Paranaense Venceram no Maracanã Que existe o Fluminense Especialmente o Fluminense Ok? Vamos com esse resto aí Entendendo, meus amigos O Atlético Paranaense não pode vencer Essa partida de hoje A gente tá secando o Fluminense Querendo que ele caia Mas, nesse jogo de hoje O Fluminense não pode perder O Atlético Paranaense justamente A gente tá agindo de forma inteligente A gente se livrar O máximo possível Que essa zona da depota Que o Vasco sai dessa porra O Fluminense nunca vai nessa porra dessa zona Então, o Atlético Paranaense tem que perder Entendeu? É uma situação É uma situação complicada O Vasco do Fluminense Hoje passei com o mundo aí Uma merda A gente aí De processar nessa porra Entendeu? Tá uma merda Perdemos a posta A gente tem que apostar Pegando a porra toda Não tá certo Agora, vocês viram aqui Tipo, no primeiro momento Não pode dar errado Eu tive que apostar Para os Fluminenses Tive que apostar Para os Fluminenses Porque a gente tem que torcer Para o Atlético Paranaense perder Eu acredito Que o Atlético Paranaense É uma merda A gente tem que o canal Vamos lá Traímos Novamente Vai pregar A porra Da desgraça Seja o Beth Lee Seja o Nick Jack Seja o Russo Jack Tomara Que a gente vai perder Porque no passado Quando a gente torceu Não torceu não Quando a gente Tava torcendo Com o Palmeiras É com o Santos perder Diante da mão lambada A mão lambada Merde o Santos Porque eu não Pro baixo De uma pontuação Ano passado Lembram disso? Pronto Tudo Com o Palmeiras Que a gente perfeita É um acordo de ultimo A gente se pode Só que o Fluminense Tá ali na zona da decola Lógico A gente vai jogar Com toda certeza Com toda certeza Com toda certeza Com toda certeza Ah Meio ruim E o pior de tudo É a gente Olha só Os caras não ganham 10 jogos Entre o Palmeiras 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 Porra Apeditamos Que não vai acontecer Alguma coisa Porque A gente está Com certeza Eles torcem Os fórmulos Caídos Tossos Pessoas Tossos 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 É ponto Final Pô É ponto Final Entendeu Pô Tudo Errado Nessa porra Tudo Errado Nessa porra Nessa porra Nessa porra Nessa porra Nessa porra Tem gente Que fica Tossos Porra Que não Saco Pô Caralho Caralho Quatro Confere Os últimos Detalhes Graalho Gacinho Machado Lá Dado Início Do primeiro Tempo Antes Um Mato De silêncio Começa As emoções Do primeiro Conceito Do primeiro Pense De Fernanda Eu sou Reapte Galera Eu sou Reapte Flor Luminense E Huracão O Verde Por Simples Esse jogo É um jogo Signal Muito Importante Para o Campeonato Na parte Baixo Aonde o Eu acho Gente Precisa Olhar Essa partida E que o Atlético Planaense Perca Ou pelo menos Em parte Beleza Aliás Já postei No Fluminense Olha Que 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 Coisa No Fluminense A que nível Chegou Meu canal Que Paril Tinha Que E E Crédito Gravesco Primeiro Na hora Em três Riques Pelo Ré Tem que ver se o coelho está de uma grande Ana Cláudia Eu falava como sobre o impacto da ausência do penaltinho do Atlético Deixa eu aproveitar e trazer os números O penaltinho teve uma lesão na coxa no dia 22 de agosto Praticamente dois meses sem jogar, né? Depois disso Eu vou sentir melhor Eu vou passar 44 Cruzamento O lixo de jogo 0x0 É o placar dessa partida de merda Entre Fluminense e Atlético Parabéns É por isso que os dois estão disputando lá embaixo Que jogo horroroso Pra mim, um dos piores jogos do campeonato Com toda certeza Horroroso De merda Que jogo de merda Horroroso Com o mundo Trágico Ridículo De barra Acabou Acabou Essa merda Início de jogo Início de jogo Porra Cacete Início de jogo Início de jogo Início de jogo Início de jogo É bom É bom pra vocês, não bate não, né? É bom pra caralho Início de jogo É bom pra caralho É bom pra caralho Cacete Esse é Thiago Sancos, o Fluminense teve uma pressão no início dos novembro e está caído o Kaique Rocha. Sentado aí o Kaique Rocha. É do Fluminense e subiu a bandeira na cada impedimento de Lima. O lance vai ser realizado, vai ser revisto. Jogadaça do Matirelli, veja, ganso o Matirelli. Vamos ver a posição do Lima, com o momento da finalização. Adiantado. E impedimento de Guinaldo. Repetindo, para a minha aposta, eu tomo no cu, com a apostela de Fluminense. Mas esse empate, eu estou em conta da escola, não é esse, hein? Mas o empate é ruim com os dois. Aí foda-se, entendeu? Eu me foda, eu me foda. Aposta. Mas os dois se fodendo, parceiro? Foda-se também, entendeu? Aqui, eu apostei na esticolete. Foda. Fácil não, amigo. Foda-se. Foda-se. Sá tomou rápido esse amor. Foda-se. Foda-se. Pô! Vem para o Brasil! 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 O que é isso? Vem para o Brasil! A merda... porra! Não estou a fazer isso! Só forra essa porra! Não estou a fazer isso! Não estou a fazer isso! Porra, senhor, primeiro. A meia do jogo mesmo tem tudo trabalho. O Ressal e o Germão Cano chamaram o jogo. Fode. Jogadores históricos na liberdade. Primeira grande defesa do Fábio no jogo. Quase gol de furacão. Puta que pariu. É isso que o Atlético quer. Boa bolinha, boa chance. Bernardo cruza a minha praia. Fábio sai do gol e agora fica com ele. É numa reposição na hora. Estou na hora do Fábio que bate. O Fluminense tem arias. O Fluminense tem ganso. Pode ser um gol. Esse deu uma parada expectativa. Cadê os 25 no segundo tempo? Zero Fluminense. Zero Atlético. Partiu. Tchou arias no capricho. Subiu. E ativo de meta. Zero Atlético vai ficar cara a cara. Emerson já tomateu para o Fábio. Fábio defende. Emerson mete o barrilhão de estilance. A chance para o Atlético tanto queria. Cara a cara. Com Fábio. Quase gol da peste para a minha. Puta que pariu. A toda foi entregada. Com a presença do Emerson. Piada isso. Olha, cara. Aí ninguém segura. Emerson fica cara a cara. Sabiou. É, velho. Esse goleiro aí é um goleiro que sabe vocês, filho. Não, Fábio, filho. Vocês já estão nasceram de rebaixamento. Difícilmente sair dele. O que é que está aqui o pariu? Pato para a porra, filho. Eu fico dentro da minha aposta mesmo. Fico dentro do Vasco. Perde a grande chance do chão. Pato para a porra. O Atlético Prado é esse que vai entrar o Prachete, galera. Lembra do Prachete, Vascaianos? Saudade dele? Rui pra caralho, irmão. Puta que pariu. Que salve isso aqui no chão. É do Clube Inense. Cano. O latineiro voltou. Devendo um longo direção de gols. Xemão Cano. A máquina argentina do Macatos. Cano. Cano. Um pro Clube Inense. Zero pro Atlético Paranaense. Foi na massa. E agora a emoção da comemoração. Carroça curtiu de novo. Com o famoso cruzamento. Tentativa de Samuel. A bola passa por várias. Bate no caminhão. Mas ele perdeu. O Fluminense. Bate no caminhão. Mas ele perdeu. O argentino. Gernou. Cano. Um pro Clube Inense. Zero pro Atlético Paranaense. Por vários ônibus. Aias. Cano. Pegou ali na coxa. Pegou o queixo. Pegou na cara. Pegou do jeito que deu. Sai pra testa. Cano. Um pro Clube Inense. Botei minhas apostas de pé pelo menos, deixo o furacão fudido, galera, menos mal, entendeu? Menos mal. No dia que São João de Paulo II, tocou na alma do campo, né, Luiz? Ele completou com a alma, boa jogada do lateral. O cruzamento do Diogo Badosa, cabeçada do São João de Javier e na alma do campo, o jeito que a bola veio, deixou o corpo, tocou e tocou na dentro do grupo. O Caio ainda tentou ali uma lavaria de uma salvada, não deu, aqui é de São João de Paulo II, dentro do Fulminense. Galera, menos mal, menos mal, o furacão se fode, eu tô aqui na minha voz que eu fiz, tá tranquilo, entendeu? E hoje, um cara que não fazia gol há cinco meses, né, porque eu aqui sempre apoiei o cano, né, na época do grupo de regatas Vasco da Rama, o cara que foi um justiçado, né, um justiçado o Vasco, porque os culpados foram os vagabundos saudáveis aos olhos. O cara que, né, a gente não tem erro, não tinha nada pra conquistar. O Fulminense, no V37, no segundo tempo, parece, uma peste pra Anaense, vai dar um passo esmarco de seu centenário, de rumo ao rebaixamento. Vamos que vamos, que a aposta virta de pé. Vou ganhar a grana nessa porra dessa vez, pode ter certeza de isso. Bora. Vale. Jesus que fez o gol. E lá vem Emerson, lá vem Emerson, lá vem Emerson. Entra na grande área. O deduz que fez o gol. Ó. Saímos já, ele. Tá lá cinco meses sem fazer. É, eu acho que esse é uma opção pra nós, cara. Isso é um carro enorme. Tá, assim, desculpa que mete o país normally. Vai mês, que é, o todo o tempo que quer agora, o tempo que precisa. O detalhe do gol do pão e o queixo. Pode ser tópico até com o queixo. Ele pegou meio chingueiro, subiu no queixo dele. Né, te falou, um gol pra alma. Um gol pra alma. Um gol pro queixo. Um gol do jeito que deu. O importante é ganhar a minha aposta aqui galera, ganhar grana Dessa vez eu vou pegar uma porradinha dessa porra Mas o curatório é valente, o Atlético não se entrega, o Atlético busca um empate importantíssimo aqui no Maracanã E a aposta do gol para o Fluminense, o Atlético vem em fenda livre O botão de empaixamento incomoda, o único clã de noção do Centenário Depois do jogo de hoje, serão mais nove jogos, o Atlético vai dar o pior E o Fluminense vai ter uma derra respirada, chegando a 36 pontos Saiu do olho do leite, 39.465 presentes no Maracanã O outro do Fluminense é o Atlético, detalhes do tomado Com Richard Sousa e o Manifá da Cunha, Arias O Atlético está lá naência e fica com 31 pontos Quase ganhando amanhã, gente, praticamente aí Já, graças a Deus, vai se manter aí na CLA, vai sair dessa situação Acho que tem que ganhar amanhã Amanhã? Não Não, amanhã não, depois do amanhã Esse cara dando bola aí E aí, gente, ganharam depois da manhã Assim, vai disso aí Deixar ali, ali pra Corinthians Aliás, pra lá naência O que é o Zé Dito, pra essa vitória aí Fluminense, realmente, não cai mais não Fluminense vai a 36 Acho muito difícil o Fluminense É, cair Né O Atlético quer uma versão final Lançamento à frente Tira o Ingrácio 48 Menos de 3 Não tem aposta não, hein, pô O Atlético tem o Fluminense hoje Depois joga com o Cruzeiro Jogo na Liga Olha que jogo importante, hein Vai ter dentro do Cruzeiro de qualquer maneira Depois tem Atlético e Vitória São Paulo e Atlético Atlético e Atlético e Fluminense Bahia e Atlético Atlético e Fluminense Atlético e Bratantino Atlético Mineiro e Atlético E temos um Atlético e Atlético E Atlético Mineiro e Atlético Na maior maior rodada Que é o jogo acessado Dois minutos pra acabar o jogo, galera Tá ficando no react aqui React um pouquinho mais curto, né O react é um jogo, galera Galera, que era de dois times que estavam ligando aí O rebaixamento O Fluminense deu uma chica bonita com essa vitória E o Atlético 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 E o Norte E o gol no campo Então surtiu o efeito mais uma vez O Mando mexe bem, né E sai do bloco Pra chefe Pra chefe Estou pela entrada da grande área Essa perna Tem um lançamento longo A bola passa pelo pra Fábio É tiro que vinha pra Fábio Tô com mais de um minuto do fim do jogo. A gente não joga mais, hein? A gente não joga mais, hein? A gente não joga mais, hein? Não acabou ainda não do lado. A gente vai descer a festa da torcida com o Fluminense. O Camo fez o gol da vitória. No entanto, o Fluminense zero para três para a S. Vai dar mais um minuto, Alá. Vai dar mais um minuto. Vai dar mais um minuto. Pô, não ceda, pô. Olha lá, tem mais um minuto. O juiz pediu mais um minuto. Pediu mais um minuto. Mas não ceda, pô. Marcelo orientando aqui com a Rosa. Mais um. Mais um. Então vamos até 52. Marcelo, tentando o gringo. Acabou o nosso react aqui, galera. Conta 30 segundos. O Fluminense, olha, zero. O gol de Germancano. Com isso, minha aposta está na frente. Está o Tibério. Ah, essas vitórias do Fluminense, gente. Não é tão ruim, porque o Atlético Camense fica gravado no junho de ter um ponto. Que deve ser mais uma equipe que vai sair. O Vasco da 5 pontos no Corinthians. O Vasco precisa vencer, fazer a sua parte. E aí praticamente ratificar também sua permanência no seu lugar. Acabou o jogo, galera. Grande abraço. Fluminense 1 gol de Germancano. Atlético Paranaense 0. Valeu aí, galera, pelo apoio do canal. O Russo Vasco continua nessa luta aqui, nessa luta, nessa batalha. Sempre amor a todos e principalmente ao Vasco da Câmara. Beleza? Grande abraço a todos. Valeu. Bora. Muito vamo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.